O que é amor, querido, não me machuque. Você pode ter boas intenções, mas as coisas que você faz me machucam. Você se preocupa com meus sentimentos e quer me ver feliz. Você me colocou no chão. Ninguém merece isso. Um relacionamento é de apoio. Lá para mim, no grosso e no fino. Relacionamentos nos permitem ser quem somos. Eles amam quem somos. Um relacionamento significa que tenho liberdade para falar. Eu deveria ser capaz de falar sem julgamento e crítica. Você deveria me ouvir. Se eu não consigo me comunicar, isso não é amor. Se você não pode me ouvir. Se você não pode me ouvir pacientemente. Se você não consegue ter a mente aberta. Se você não consegue reconhecer meus sentimentos e fazer melhor. Isso não é amor. Devemos sempre ser capazes de nos aproximarmos uns dos outros sobre nossos sentimentos e o que é importante um para o outro. Devemos comunicar a verdade. Reter informações é uma forma de mentir. Não é útil para relacionamentos. Se você quer um relacionamento forte, você precisa falar comigo. Diga o que está em sua mente. Diga-me o que é importante para você. Apenas diga as coisas de uma maneira gentil. Eu não sou humano que não se importa. Eu não sou humano que não tem interesse em estar com você. Eu não sou um cara com muitas coisas mais importantes na vida deles. Eu sou apenas uma namorada aos olhos dos outros. A menos que você me trate como um mais. A menos que você mostre meu valor. A menos que você me defenda em qualquer mal-entendido. Se você me tratar como se eu não importasse. Isso me machucaria. Se você me tratar como se eu não importasse na frente dos outros. Isso machuca nosso relacionamento e me machuca. Se você se importa comigo. Você precisa me tratar de maneira diferente do que trata seus irmãos. Se você se preocupa comigo. Você deve mostrar isso continuamente a cada momento e a cada dia. Se o seu relacionamento é importante para você. Você precisa investir tempo e esforço nisso. Os relacionamentos deveriam ser coisas boas. Devemos ser capazes de ficar juntos. Se você quer estar em um relacionamento. Você tem que estar aberto para viver com alguém ou se casar algum dia. As pessoas não querem perder tempo. Você vive uma vez. Nesta vida em cada momento quero amar. Eu quero estar apaixonado. Eu quero estar com você. Eu quero viver com você. Eu quero ficar junto. Quero gostar de trabalhar duro nas minhas coisas que faço. Quero desfrutar de esportes e atividades. Quero viver uma vida cheia de música e estabilidade financeira. Não preciso de ninguém para alcançar essa estabilidade para mim. Eu o terei em breve, independentemente dos outros. Você deveria apreciar que eu trabalho duro. Aprecio eu me esforço para me destacar em tudo que faço. Aprecie quem eu sou. No amor, confio em você emocionalmente. Eu confio no seu amor fisicamente. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me pegue quando eu estiver triste. Não pise em mim quando outros o fizerem. Todos nós passamos por muita coisa às vezes. Você deve ser especialmente amoroso nestes momentos de dificuldades. Você deveria apoiar todas as coisas boas que eu faço. Você não deveria me culpar quando o mal acontece. A culpa fere sentimentos e relacionamentos. Não peço para estar em um emprego ruim e passar por adversidades. Quando tenho adversidades, meu carro é meu lugar seguro. Meu carro é minha zona de segurança. Eu confio muito no meu carro. Isso me leva aonde eu preciso ir. Posso trancar a porta e me sentir infinitamente mais seguro. Posso dormir nele se for preciso. Posso conseguir espaço quando preciso. Posso dirigir para algum lugar seguro. É uma pena não ter um. É uma pena não ter você. Eu me sinto melhor quando estou perto de você. Você sempre sabe como me fazer sorrir. Você me coloca em primeiro lugar. Você está cheio de sorrisos. Se você quer estar em um relacionamento. Você deve se sentir confortável morando com alguém. A menos que você prefira ficar sozinho. Estar com alguém é incrível. É bom ter alguém em quem você sempre pode confiar. Sempre ter alguém com quem conversar quando precisar. É bom ter alguém com quem fazer exercícios. É bom você ter tempo com seus amigos. É bom que você tenha tempo sozinho também. Está tudo na maneira como você diz as coisas. É importante que você se importe e tente. Ninguém é perfeito. Eu entendo que falar sobre relacionamentos pode ser difícil às vezes. Fica mais fácil com o tempo. Eu só preciso que você se importe e tente. Eu não vou implorar. Se você quiser ficar comigo. Se eu sou importante para você. Você manterá um lugar para mim em sua vida e coração. O amor exige esforço e ações consistentes. É preciso sair da sua zona de conforto. Pode parecer difícil. Mas você não deve esquecer todos os bons momentos. Todo mundo cai. Você pode estar lá para mim. Você pode me pegar quando eu mais precisar de você. Obrigado por se juntar a mim neste vídeo. Comente abaixo. Você concorda com minhas perspectivas sobre o amor. O que é amor incondicional. Você prioriza segurança e proteção ao escolher com quem está? Clique nas imagens na tela para se inscrever e assistir mais vídeos feitos só para você. Vejo você em breve. Confira meu Instagram Alissa Main e outros Instagrams sobre imóveis de luxo que eu sigo pessoalmente para que você possa encontrá-los facilmente. Vejo você por aí. Boa sorte! Boa sorte!